Essa família aí Um amor que há devolvido a alegria a minha vida Por isso eu te quero, por isso eu te quero Te prometo vida minha Que nunca te deixarei Así que siga vivendo E eu sempre te amare Por isso eu te canto É que me tienes loco Que estás enamorada Que há te quero muito Te és inexplicável Te és incomparable Hay um amor tão grande Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu te amo Que eu te amo E eu te amo Que eu te amo Me has enamorado Me has enamorado A outra pessoa que dá-me mais que eu